Ok, ok, agora revelações sobre Gugu Liberato. Por que ele vai tanto para Miami? É verdade que ele só continuaria na Record fazendo novamente um programa de auditório? Veja. Pela segunda vez, Gugu Liberato comandou o Power Couple que chegou à final com recorde de votações. Neste momento, para sabermos quem são os campeões do jogo. Após anunciar os vencedores da noite... Nicole Bimbi! Gugu Liberato conversou com a imprensa e falou o que leva de aprendizado do Power Couple. A gente aprende o tempo todo. Aprende vê-los discutindo, vê-los se amando, vê o comportamento, como é que eles encaram determinadas dificuldades que se apresentam. E é interessante porque ninguém é igual a ninguém. E é uma das coisas que eu gosto de fazer, de observar exatamente a reação de cada um. Gugu também falou sobre os casais, o conhecerem e estarem próximos dele. Olha, quase todos eles têm idade para ser meus filhos. Então, eu acho que eles, como cresceram vivendo na televisão, trazem no subconsciente aquela lembrança de alguma coisa na infância ou na adolescência. Quem gosta do programa do Gugu? Tá vendo, Gugu? Tá vendo só? Tô vendo. Tá vendo? Eu faço propaganda no seu programa, porque o pessoal aqui que gosta do show do milhão, que gosta do tapa tudo por dinheiro, também gosta do seu programa. Gugu falou que chegava a ficar na sede por 18 horas. Foi cansativo, por falta de ser três meses assim, foi mais cansativo dessa vez para você? É sempre cansativo. É, né? É sempre. Vocês não têm ideia do que é ficar aqui. Assim, de manhã até a madrugada do dia seguinte. Para fazer uma prova. Então, é cansativo. Não posso dizer o contrário. Gugu também falou sobre a música polêmica criada por André Coelho dentro da casa e que usou o nome do apresentador. Eu vi, eu vi, eu vi. Achei que faz parte, sabe? Ele é muito brincalhão. Vocês viram aqui nos vídeos. O que eu posso fazer? A brincadeira faz parte. Muitos internautas queriam até que André Coelho fosse punido. Não está prevista nenhum tipo de punição. Não está previsto. E nem gostaria que tivesse. Porque ele ia me sentir muito mal. Eu ia me sentir. E foi nesse momento que Gugu Liberato revelou. Eu gosto de fazer o Power Cup. Mas eu gostaria de ter um programa também de variedades como eu tinha. Vai. Está difícil. Segura a outra. Vai, joga. Vai. Qual auditório? Tipo o Domingo Legal? Eu sinto muita falta da presença do auditório. Aliás, tem auditório desde o ano passado. Uma exigência assim. É, do ano passado. Um pedido meu que a Record acatou. Que eu acho que dá esse clima que vocês viram hoje aqui. É gostoso. É muito quente. Torna o programa autêntico. Você gosta dessa troca com o público, né? É, você vê a reação do público. É o que a pessoa está sentindo em casa. E para quando seria isso, Gugu? Quem sabe para o ano que vem. O que você vai fazer agora? Vai tirar férias? Agora vou. Estou viajando agora para encontrar meus filhos em Orlando. Eles estão lá. As aulas recomeçam, né? É. Fico lá até começo de setembro. Em setembro eu volto para gravar o Power Cup. A possibilidade de eles voltarem para o Brasil não vem? Já são, não cidadãos, mas já são moradores permanentes. Já tem residência permanente nos seus filhos.